Eu perdi minha calcinha. Por quê? Não, mas por quê? Não, porque eu fiquei. Não sei como, mas no meio do... Eu nunca ouvi essa gíria. Cara, é tipo, perdi minha calcinha. Uau! Eu perdi a calcinha um dia no programa, você viu esse dia? Eu já perdi a calcinha no programa um dia. Acho que vocês não devem ter, graças a Deus, né? Tomara. Não. Mas teve... Não, né? Não, não, gente, por favor. Não, cara, foi tão lindo esse momento. A perda da calcinha, não, da Lineker. Lineker teve que disfarçar pra não gritar pra você também. Porque tu deu um grito lá. Vocês já moraram juntas, né? Já moramos juntas. A nossa história, assim, é muito antiga. É uma história ancestral mesmo. Vocês são da mesma cidade também? Não. Ela vem de Araraquara, eu venho de São José do Rio Preto. E a gente se encontra em Santo André, na escola livre de teatro. É, e foi aí que vocês ficaram amigas, né? E aí começaram a morar juntas. Perrengues. Perrengues juntas. Perrengues seríssimos. Eu trabalhava. E ainda assim, né, tinha pouco dinheiro. E eu ia na padaria e tinha um salgado do dia anterior. Era 1,50. Então eu comprava dois salgados e a gente... Pô, que maneiro. Não, não é maneiro. Não, é maneiro. Que maneiro esse salgado. Pô, que maneiro o salgado do dia anterior. Gente, eu tento ser um cara bonzinho por dentro da barriga. Mas você só fala merda. Bora, garoto. Que só fala merda. Não é maneiro uma amizade dessa? Não é maneiro. Tu compra um sanduíche aqui, tu comeu inteiro. Eu fico babando. É, uma amizade inteira tem bastante dinheiro pra gente comer ali, ó. Eu imagino que deve ser, porra, uma puta experiência. Você tá dentro do Big Brother e aí você vê sua amiga tendo a oportunidade de se apresentar lá. Que é uma janela muito grande, né? Sim, foi esquérrimo, assim. Foi tudo. Ela até se confundiu na letra. Foi. Ai, mas eu amo aquela música. Ela até se confundiu na letra. Ah, é? Ela se embananou, assim, porque eu acho que não é emoção, gente. Mas foi tão lindo, nossa. Mas vocês cruzaram um olhar alguma vez? Ela, não, eu olhava pra ela e ela fazia assim, ela desviava. Eu falava, eu devo estar fugida lá fora. Não pode, né? Não, é que não pode. Não, eu devo estar fugida lá fora. Quando eu tô no meio de uma treta que não é minha e só quero conferir meu look. Entendeu? A gente tava na prova do anjo. Ah, eu tirei o mimo. Eu tirei o mimo. É isso, né? Porque ela que viu ali que o assunto ia se estender. Vai falar, quer saber? Quanta coisa pra fazer, tua gata. Deixa eu ver se minha calcinha não tá aparecendo. Deixa eu ver se eu tô com calcinha, né? Às vezes, nessa hora, a gente se pergunta. E assim, a câmera aqui, ela, deixa eu ver se eu tô com calcinha. E eu com meu vestido pelocinha. Ai, eu tava toda pelocinha, toda me querendo. Gente, por favor, né? E você era bem sincerona também, assim, com as pessoas, quando te pediam opinião do look e tal. Ai, era tão bom, gente. Tem um vídeo maravilhoso seu gravando o bumerangue da Jessie. Ela com um bonequinho. Ai, você vai... Ela. Aí ela vem vindo, aí você vai olhando, aí ela ficou bom, você... Não. E sai andando. Próxima situação. Dando um conselho bem sutil. Eu dei um segundo estaleta. Não vou deixar ela passar vergonha. Não. Não é porque deixa ela passar vergonha, sim. Não. Deixa ela passar vergonha, sim. Não interessa essa vida dela. Não, amiga, para. Deixa ela sentir. Gente, eu quero... Escuta, não escuta ela. Escuta, escuta. Não. Não dormi, descançando. Amiga, por favor, presta atenção. Você está surrogando. Seu sonho da sua vida, fora. E você está fazendo eu me sentir uma palhaça, uma trouxa. Porque eu, Nayara, na frente do Brasil inteiro. Isso não é sobre você, Nayara. Uma bainha do mapeiro com uma lence na cabeça. Isso não é sobre você. Isso não é sobre você. Deixa ela sentir. Deixa ela sentir. Deixa ela sentir. Olha lá, perdeu 50 estalecas. Sentiu pra caralho. Esse dia foi muito bom também, gente. Mas foi difícil ali controlar aquela situação e falar pra Nayara que não era sobre Nayara de Fátima. Não. Não foi fácil? Não foi, né? Óbvio. Ainda mais com umas cachaças. É, gente. Com cachaça na cabeça é super... É mais simples. Eu nem lembrava disso. Eu tenho noção. É. Bom, vamos ver o que a galera comentou sobre a Lina nas redes sociais. Vai, Bruno. Chama o quadro. Comenta, galera! Não, foi muito rápido. Vai. Comenta, galera. Bruno! E a sandália da Lina, que é variante da bexiga de cachorro. Ai, meu Deus. Olha lá, gente. A sandália. Parece essa bexiga de cachorro, né? Chinelinho. Ela foi feita dessa forma, na verdade. Mas ficou na moda. Ficou na moda? Claro, querida. Você tem? Eu não. Então não ficou na moda. Eu não compro as coisas. Eu só uso o que eu ganho. É, você... Não vem ninguém falando. Não vem uma foto. Ninguém usa naquela sandália. Mentira! Para. Igual aquela sandália. Eu não sou uma foto. Eu não sou uma foto. Mostra uma. Igual aquela sandália cafona horrorosa da Manu ano passado. Não, você gosta de falar a mão dos outros. Você tem que ver. Isso, viu? Ah, mas fala da bota dela. Fala da bota dela. Olha lá, já ficou possuída. Maniazinha. Maniazinha feia essa que você tem, viu? Eu tô falando bem dessa sandália. Ah, tá. Mas tá mentindo. Eu tô. Não, não tô. É que agora tá na moda umas coisas. Tô. Galera, não tô entendendo que vocês estão rindo aí também. É, pessoal. Tá ficando chato. Vamos respeitar. Vamos logo pra próxima situação antes que dê merda. É, vamos, gente. Arroba bicha se tu ver. Arroba bicha se tu ver mostrou que é fã desde antes do BBB. A dicotomia entre a Linda Quebrada do Pajupá e a Lina Pereira do BBB22 é muito engraçada. Agora foi uma verdade. Acho que da mesma forma que eu não imaginava que ela é essa doçura delicada, quem tá conhecendo ela agora também não deve conseguir imaginar as performances que ela arrumava naquele palco. Eu sempre soube, eu vou comentar. Vamos ver. Eu vou comentar, conheci a Lina antes dela entrar no BBB. A gente só teve a oportunidade de se conhecer uma vez, né? Claro, a gente se conhece a pessoa geralmente é uma vez. É uma vez, né? De se encontrar uma vez. A gente se conheceu e só se encontrou uma vez. E aí, não vou falar mais bem também. Foi uma merda. Ela foi um cúpido. Enquanto vocês se conheceram a segunda vez. A gente se conheceu e só teve a oportunidade de se encontrar esse dia. E eu adorei a Lina. Eu tava mediando um painel e aí tava ela e uma outra pessoa. E a gente teve uma conversa muito profunda e tal. A gente teve uma oportunidade de se conhecer ali e conversar um pouco. E, cara, uma pessoa tão centrada, tão, sabe, verdadeira, né? Com as suas opiniões. E é exatamente isso que essa pessoa falou. A performance é outra pessoa. Eu, antes da Linda Quebrada, eu não era corajosa, assim. Eu acho que eu invento a Linda Quebrada pra ter força. Eu invento a Linda Quebrada na farsa da força. Por quê? Eu passava por diversas violências. E tinha a vontade de me fazer ser corajosa. Eu não tinha de onde tirar forças. Então eu inventava essa força pra ver se eu conseguia inventar essa coragem pra eu enfrentar e pra eu enfrente. E, porque eu acho que a música, ela faz isso. As músicas de amor, as músicas de qualquer outra coisa. Principalmente as músicas de amor. Eu acho que esse amor que a gente canta, ele não necessariamente existe. Mas de tanto a gente cantar, ele se torna... Ele se torna real. Ou ele se torna uma ficção que a gente quer alcançar. E o que eu faço com a minha música é desviar esse desejo. Porque eu desviava o meu desejo pra corpos que me violentavam. E eu falo, gente, por que que eu insisto nesse tipo de corpo, nesse tipo de relação que só tá me prejudicando? E mais do que qualquer outra coisa, eu entendo que esse rio, que são os nossos afetos, que eu entendo que é isso que já nos carrega, que tem uma correnteza, ao invés de você desviar eles totalmente, você pode criar novos afluentes, abrir irrigações que levem essa água e tornem férteis outros territórios. Então eu tento fazer isso com a minha música. E assim, eu me faço corajosa, eu me faço destemida. E vou enfrentando coisas que, enquanto Lina Pereira, eu não teria coragem. Mas agora que o público conheceu esse outro lado, essa Lina Pereira, você pretende manter só a Linda Quebrada no show ou você pretende botar um pouco desse lado que o Brasil conheceu? Eu acho que agora não tem mais nem jeito. Não vou conseguir mais nem fingir que eu sou a durona, a malvadona da Linda Quebrada. O que acontece comigo, eu acho que é nesse lugar que eu acabo sendo possuída pela Linda Quebrada e ela se torna muito maior do que eu. E as pessoas olham pra mim e não me viam mais. Chega um momento que eu sinto que eu tô cercada por uma multidão de pessoas que me olham, mas não me veem. Vem a Linda Quebrada, a projeção da Linda Quebrada que elas construíram. E nesse momento do Big Brother, é como se eu tirasse a Linda Quebrada da frente e agora as pessoas vêm a Lina Pereira. Só que uma não precisa matar a outra pra poder existir. Elas podem passar a existir em harmonia.